Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, um livro escrito por Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre fluxo, a neurobiologia da excelência. E aí Daniel Goleman diz o seguinte, um compositor descreve os momentos em que sua arte atinge o ponto mais alto. E aí o compositor descreve da seguinte maneira, nós entramos num tal nível de êxtase que parece que não existimos. Tive essa sensação várias vezes, minha mão parece ser independente de mim e nada tem a ver com o que se passa, simplesmente fico ali observando em estado de respeito e encantamento, e a coisa simplesmente flui por si mesma. Bom, sua descrição é muito semelhante à de centenas de diferentes homens e mulheres, alpinistas, campeões de xadrez, médicos, jogadores de basquete, engenheiros, gerentes e até mesmo arquivistas, quando falam de um momento em que se superaram em determinada atividade. O estado que descrevem é chamado de fluxo por Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo da Universidade de Chicago que coletou essas histórias de máximo desempenho em duas décadas de pesquisa. Os atletas conhecem esse estado de graça como a zona, onde a excelência vem fácil. A multidão e os competidores desaparecem numa feliz e constante absorção do momento. Diane Rolf Steenrotter, que ganhou uma medalha de ouro em esqui nas Olimpíadas de Inverno de 1994, disse depois da corrida que só se lembrava de que estava imersa em total relaxamento. E ela dizia isso. Eu me sentia fluir como uma caixoeira. Cachoeira. A capacidade de entrar em fluxo é inteligência emocional no ponto mais alto. O fluxo representa talvez a última palavra na canalização das emoções, a serviço do desempenho e aprendizado. No fluxo, as emoções são não apenas contidas e dirigidas, mas positivas, energizadas e alinhadas com a tarefa que está sendo realizada. Ver-se colhido no marasmo da depressão ou na agitação da ansiedade é estancar o fluxo. Contudo, o fluxo, ou um mais brando microfluxo, é uma experiência pela qual quase todo mundo passa às vezes, sobretudo quando no máximo do desempenho ou indo além dos limites anteriormente alcançados. Talvez seja mais bem captado pelo ato de amor estático, a fusão de dois num fluir harmônico. Fluir é uma experiência gloriosa. O sinal característico do fluxo é uma sensação de alegria espontânea e mesmo de êxtase. Por ser tão bom, é intrinsecamente compensador. É um estado em que as pessoas ficam absolutamente absortas no que estão fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, a consequência em fusão com os atos. Desculpem, a consciência em fusão com os atos. Na verdade, pensar demais no que está acontecendo causa interrupção no fluxo. Até a ideia, como estou fazendo isso maravilhosamente, pode interromper o fluxo. A atenção fica tão concentrada que as pessoas só têm consciência da estreita gama de percepção relacionada com o que estão fazendo, perdendo a noção do tempo e do espaço. Um cirurgião, por exemplo, lembrava uma cirurgia delicada durante a qual entrou o influxo. Quando a concluiu, notou que havia alguns detritos no chão da sala de operação. Sem cuidados nervosos, as pessoas em fluxo se concentram tanto no que estão fazendo que perdem toda a autoconsciência, deixando de lado as pequenas preocupações, saúde, contas, até mesmo o bem-estar da vida diária. Nesse sentido, nesses momentos de fluxo, as pessoas se tornam despreendidas. Paradoxalmente, as pessoas em fluxo exibem um controle absoluto sobre o que estão fazendo, as reações perfeitamente sintonizadas com as cambiantes exigências da tarefa. E embora atuem no ponto mais alto quando em fluxo, não se preocupam com o seu desempenho, com a questão de sucesso ou fracasso. O que as motiva é o puro prazer do ato em si. Há várias maneiras de entrar em fluxo. Uma delas é manter, de forma deliberada, uma aguda tensão no que está sendo feito. A essência do fluxo é um estado de alta concentração. Parece haver um circuito de feedback na entrada dessa zona. Pode exigir considerável esforço acalmar-se e concentrar-se o suficiente para iniciar a tarefa. Esse primeiro passo exige uma certa disciplina. Mas, assim que a concentração começa a fixar-se, assume uma força própria. Que, ao mesmo tempo, proporciona alívio da turbulência emocional e torna mais fácil a tarefa. A entrada nessa zona pode ocorrer também quando as pessoas encontram uma tarefa. Diz-se que se xix zent mirhaler. As pessoas parecem concentrar-se melhor quando o que lhes é exigido é pouco. E elas podem dar mais. Se o que lhes é exigido é muito pouco, elas se entediam. Se tiverem de lidar com coisas para elas excessivas, ficam ansiosas. O fluxo ocorre naquela zona delicada entre o tédio e a ansiedade. O prazer, a graça e a eficácia espontâneos que caracterizam o fluxo são incompatíveis com sequestros emocionais nos quais os surtos límbicos se apoderam do resto do cérebro. A qualidade da atenção no fluxo é relaxada, mas altamente concentrada. É uma concentração muito diferente do esforço para prestar atenção quando estamos cansados ou entendiados. Ou quando nossa concentração é assediada por sentimentos intrusos, como a ansiedade ou a raiva. O fluxo é um estado sem interferência emocional a não ser por um sentimento compulsivo, altamente motivador. Suave êxtase. Esse êxtase parece ser um subproduto da concentração de atenção, que é um pré-requisito do fluxo. Na verdade, a literatura clássica das tradições contemplativas descreve estados de absorvição que são sentidos como pura felicidade, fluxo induzido por nada mais que intensa concentração. Ver alguém em fluxo dá a impressão de que o difícil é fácil, o auge do desempenho parece natural e banal. Essa impressão é paralela ao que se passa no cérebro, onde um paradoxo semelhante se repete. As mais desafiantes tarefas são executadas com um despenjo mínimo de energia mental. No fluxo, o cérebro se acha no estado frio. A estimulação e inibição dos circuitos neurais estão sintonizados com a solicitação do movimento. Quando as pessoas se acham empenhadas em atividades que prendem e mantêm, sem esforço a sua atenção, seu cérebro se acalma, no sentido de que ocorre uma diminuição de estimulação cortical. Essa descoberta é notável, uma vez que o fluxo permite que as pessoas enfrentem as mais desafiantes tarefas num determinado campo, seja jogando contra um mestre de xadrez ou solucionando um complexo problema matemático. A expectativa seria de que essas tarefas desafiantes exigissem mais atividade cortical e não menos. Mas uma chave para o fluxo é que ele só ocorre perto do cume da capacidade, onde as aptidões estão bem ensaiadas e os circuitos neurais mais eficientes. Uma concentração forçada, uma concentração alimentada pela preocupação, produz maior ativação cortical. Mas a zona de fluxo e desempenho ideal parece ser um oásis de eficiência cortical com um dispêndio mínimo de energia mental. Isso faz sentido, talvez, em termos da prática na atividade que permite que as pessoas entrem no fluxo. O domínio das etapas de uma tarefa física, como escalar rochedos ou mental, como a programação de computadores, significa que o cérebro pode ser mais eficiente em sua execução. As etapas bem praticadas exigem menos esforço do cérebro do que as que estão sendo aprendidas, ou as que ainda apresentam alto grau de dificuldade. Do mesmo modo, quando o cérebro trabalha com menos eficiência devido ao cansaço ou nervosismo, como acontece ao fim de um dia longo e estressante, há um turbamento da precisão do esforço cortical, com a ativação de muitas áreas supérfluas, um estado geral que se sente como estando altamente distraído. O mesmo acontece no tédio, mas quando o cérebro atua na eficiência máxima, como no fluxo, há uma relação precisa entre as áreas ativas e as exigências da tarefa. Nesse estado, mesmo o trabalho árduo pode parecer mais renovador e restaurador que cansativo. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.